O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução do Conselho de Ministros que renova a declaração da situação de alerta em todo o território continental no âmbito da pandemia da doença Covid-19 até ao final de julho. As regras que estão em vigor neste mês são as mesmas regras que vigoraram até aqui, ainda que nos próximos dias tenhamos novidades. Em primeiro lugar porque a Direção-Geral de Saúde comunicou à Senhora Ministra da Saúde a intenção de passar o período de isolamento de sete para cinco dias e em segundo lugar porque por despacho dos ministros que habitualmente assinam o chamado despacho das viagens, deixará de ser exigido o certificado para a entrada no nosso país. Fora estas duas alterações, a passagem de sete para cinco dias e deixar de ser exigido o certificado em viagens, as regras permanecem as mesmas com a indicação de utilização de utilização de máscara nos transportes públicos e com a recomendação de utilização de máscara quando estamos em contato com pessoas mais vulneráveis, quando temos sintomas ou quando sabemos que tivemos um contato de maior risco. A situação dos números da pandemia é de redução significativa do número de casos, ainda que mantenhamos neste momento um número de óbitos elevado, ainda acima daquele limite que tínhamos apresentado. A proposta é uma proposta técnica feita pela Direção-Geral de Saúde, tem como base uma avaliação sobre, no que diz respeito a esta variante, quais são os dias em que a incidência é maior, em que o risco de contágio é maior e também a uma comparação internacional sobre o número de dias que neste momento é aplicado nos vários países. Ouvidos os peritos, os especialistas, é sempre repetido que a pandemia não acabou e que o facto de estarmos num momento em que a necessidade de ter medidas restritivas não é significativa e, portanto, não temos hoje nem perto do conjunto de regras que já tivemos, ainda assim é natural e é expectável que o próximo outono e inverno ainda sejam de não normalidade e de uma presença forte da pandemia que já desde 2020 nos acompanha.